Olá pessoal, aqui é o Master Cantinho de Casa e hoje eu vou te mostrar uma técnica incrível e exclusiva aqui do canal de Cantinho de Casa. Então não perca nenhum detalhe, pois você vai se surpreender com esse resultado maravilhoso que você pode conseguir nas suas plantinhas aí. Às vezes a gente pega situações em que a planta está com uma infestação tão grande de pragas, mas tão grande, que a gente tem que tomar algumas medidas mais drásticas para resolver. Então a primeira coisa que é recomendado que se faça é que se faça a poda de uma forma mais severa, igual eu estou podando aqui para vocês e mostrando todo o direcionamento. Como vocês podem ver, eu estou controlando muito bem aqui o porte da planta, esse pezinho meu de goiaba vermelho, já tinha um tempinho já bom que eu não podava ele. E eu deixei ele aqui em torno de um metro e meio. Agora eu vou preparar aqui a solução com água e detergente neutro. Tem que ser detergente neutro, pois ele é biodegradável e ele não vai atrapalhar nada no ciclo evolutivo da sua planta aí, nem contaminar o solo também. Agora eu vou passar, pessoal, a buchinha do lado amarelo aí, nas folhas da planta, no tronco, tá? Passando todo o prolongamento do tronco, de todos os galhos e das folhas também. Isso vai retirar todas essas praguinhas que estejam aí situadas nessas áreas e você também vai conseguir remover diversos outros micro-organismos que podem ser prejudiciais para a sua planta. Você pode esfregar as folhas de uma forma bem leve e o tronco com um pouquinho mais de força, mas nada exagerado não. Acaba, pessoal, de vez com diversas dessas praguinhas aí que atrapalham o desenvolvimento. Lembrando que isso aqui é em casos extremos, onde a planta esteja completamente tomada por praguinhas aí. É lógico que você tem que fazer com carinho para não atrapalhar. Logo em seguida, você pode fazer um enxago de todas as áreas da sua planta de forma extremamente generosa, tá? Lavando muito bem para tirar todo o sabão de todas as superfícies da estrutura da sua plantinha aí. Lembrando que não tem problema nenhum desse sabão, desse detergente aí neutro cair no solo da sua planta. Isso não vai atrapalhar nada. Igual eu expliquei para vocês naquele vídeo anterior lá do detergente, na verdade ele é biodegradável e ele vai ajudar na permeabilização do sol. Que incrível, pessoal, o resultado aí após quatro meses. Olha só a quantidade de goiabas. E aí, nenhuma praga. Olha só para vocês verem que incrível. Tem goiaba aí para tudo enquanto é lado, olha só. Olha só a quantidade de goiabinhas aí. E a planta está recuperada, super saudável, olha só. Como vocês puderam ver, isso é um recurso extremamente eficiente para você acabar quando está com uma infestação de pragas aí. E olha só como é que ela ficou linda, super saudável e vai produzir frutos agora com mais qualidade, vai ter mais qualidade de vida e vai ficar linda aqui no cantinho de casa. Então eu espero que vocês tenham gostado, hein? Deixe aquele like para mim se você gostou do vídeo. E não se esqueça de compartilhar. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente aí também. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal também no cantinho de casa. Lembrando que a gente tem vídeo novo toda quarta e todo sábado de 10 às 7 horas da noite. Aquele abração para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!